Vou convidar aqui a conversa o secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, foi ministro da Educação também. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigada pela presença. Estar aqui, cumprimentar o Mozart, a Priscila, o ex-ministro Renato Janine e também a doutora Roseli. Aliás, Renato, só para aproveitar, seis anos atrás, neste mesmo dia, Renato, nós estávamos no evento da ONU com o então ministro, eu estava representando o Concede, neste exato dia, Renato, há seis anos, então é um prazer encontrá-lo aqui novamente e agradecer a oportunidade, parabenizar a Band por colocar a discussão da educação com pessoas tão qualificadas, que é tão fundamental. O Brasil precisa, para começar a resolver um pouco desse problema que a Roseli comentou agora, o Brasil precisa falar mais qualitativamente das escolas, da educação, não dá para a gente ficar jogando esse problema para os lados, a gente precisa falar e parar de ficar de rodeios, né? Em tempo de eleição, todo mundo é a favor da educação, é prioridade, mas na hora do ano, do dia a dia, o pai acha que matriculou, o aluno está resolvido, a família então também não assume o seu papel, a escola precisa ser mais apoiada, o professor precisa ser mais apoiado, parabéns por vocês estarem colocando luz nesse tema aqui. Como a gente avança nesse debate qualitativamente? Olha, eu acho que cada vez mais a gente tem que botar a agenda correta, né? Você vê numa discussão, por exemplo, onde no momento de pandemia, um dos momentos mais difíceis da nossa história na educação, a gente está falando aqui de uma geração que já é um desafio a educação no seu dia a dia, com a escola funcionando, com a possibilidade de termos lá o professor junto com os alunos na escola, olha o quanto que falta de liderança, por exemplo, do Ministério da Educação nesse momento para tratar e enfrentar exatamente aquilo que a educação precisa. A gente precisa falar mais claramente, porque senão vai chegar lá no ano que vem, a gente vai estar falando de novo na eleição da educação, mas a gente avança em algumas agendas porque a educação se mobiliza. E nós não podemos esperar a educação se mobilizar. A gente precisa colocar isso no debate. Você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo, você precisa entrar no debate. Nós não precisamos concordar e certamente teremos ideias diferentes, né? Com todos que aqui estão, eu vou concordar com coisas, vou discordar, mas o importante é falar sobre isso e falar não somente de alguns indicadores, né? Falar da percepção. Hoje, por exemplo, a gente estava lá no Palácio dos Bandeirantes falando de uma pesquisa fundamental que olha para as competências socioemocionais, que é fundamental desenvolver nas crianças e nos jovens. Imagina o que a gente está passando, todos nós, adultos, crianças, todos nós, o que sofremos nessa pandemia, né? O quanto teríamos superado se a gente consegue melhorar o aprendizado com as competências socioemocionais e que se elas melhoram, por exemplo, melhoram o desempenho das competências cognitivas. Basicamente, esse tipo de tema, ele fica circunscrito a um grupo de técnicos, né? Mas isso não pode ser assim mais. A gente precisa qualificar e aprofundar isso com a própria sociedade.